Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem vindos ao canal JPGames, quem quer falar é o João Então galera, hoje vou fazer mais uma gameplay do jogo Gran Turismo Esporte Você ainda que não é inscrito no meu canal, se puder se inscreva Se você gostar desse vídeo, esqueça de deixar o like, vamos lá! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL